Conocenso, o Aracenichita Se inscreva, deixa o like, ativa o sininho e bora pro vídeo Bom pessoal, então eu trouxe esse vídeo aqui um pouco atrasado, mas foi meio que proposital, beleza? Eu não queria trazer tão rápido assim quanto foi o lançamento desses personagens, nem do evento Por conta de que tinham alguns vídeos pra sair, tinha a live que eu ia fazer com vocês Eu ia falar um pouco na live, tanto que falei, mas foi bem pouco Mas aqui no vídeo eu vou especificar um pouco mais sobre esse novo Bolt Festival e sobre as medalhas Vou tentar deixar o vídeo um pouco mais curto No finalzinho eu também vou falar um pouco sobre algumas imagens que tem nos códigos de jogo, beleza? Com relação às medalhas, eu falei isso na live galera, mas são medalhas que são boas, mas não são as melhores que já vieram Porém são medalhas que são muito úteis Como por exemplo, essa medalha aqui do Kamazou, que no caso é o Killer, parceiro do Kid No qual que quando você tem mais de 70% de HP, você reduz o dano recebido em 5% Então isso é uma característica própria da medalha muito boa, principalmente pra defensores, então é uma medalha bem interessante Na qual ela vai pegar tags excelentes com as medalhas dos Kids que já temos no jogo Podendo encaixar em combos bem legais galera, então é uma medalha bem interessante, não é a melhor medalha que tem no jogo, beleza? Mas é uma medalha muito boa, eu aconselho demais vocês a estar fazendo essas medalhas Essa medalha aqui no caso né, que futuramente ela pode ser uma medalha que se encaixe muito boa em alguns combos Além de que pessoal, ela dropa atributos especiais, no caso aqui 18% Pra personagens da pior geração, então se você vai usar ela no Kid, no LOL, no Luffy, no Zoro Eles vão estar mais buffados ainda, porque ela vai estar dropando atributos especiais pra pior geração A outra medalha aqui que nós temos é a medalha do Beppo, beleza? Eu acho que é a primeira citação do Beppo que nós temos aqui no jogo Eu queria muito um personagem dele pro jogo, eu acho que é um personagem importante de One Piece O braço direito do LOL né, na qual pega tags interessantes também com as medalhas do LOL Eu acho que as medalhas do LOL em si, elas já são bem completas, elas podem se unir e fazer ótimos sets Porém, se você quer pegar essa primeira tag de Land of Wano, Terra de Wano Vocês podem juntar essa medalha do Beppo, mais a medalha do LOL de Wano, mais a medalha do LOL novo que acabou de chegar Então vocês podem pegar essa trinca de medalhas aí do bando do LOL, no caso com essa primeira tag, beleza? Então é uma medalha também interessante, na qual ela tem um efeito bem legal também Sempre que você faz um KO, um hit kill no seu oponente, você recupera o codon da skill 2 em 6% Então isso também é muito bom, você tá recuperando, recarregando skill Além de que ela também dropa aqui, ó, 14% para personagens da pior geração Então são duas medalhas que são interessantes, eu aconselho, caso vocês não queiram fazer boas dessas medalhas Façam pelo menos 3, 4, não deixando em nível 9, mas deixando em nível 6, nível 5 E deixem guardadas, porque caso futuramente elas se encaixem em algum ótimo combo Vocês podem estar usando de itens de medalhas para estar deixando elas muito boas, beleza? Então essa é a minha dica sobre essas medalhas Junto das medalhas também chegou aqui a campanha de evento, na qual você vai upando medalhas e jogando ranqueada E vai desbloqueando gemas e outros itens Então não esqueçam, façam as medalhas do evento para poder estar pegando todas essas recompensas Também joguem bastante ranqueada nesse meio tempo que nós temos aí, eu acho que quando vocês estiverem vendo esse vídeo 4 dias para fazer essas missões Outra coisa que chegou foi o Serious Challenger Que pra mim é o melhor evento do jogo com relação a quem é iniciante Porque esse evento ele fixa o level dos personagens Então todos os personagens que vocês forem usar aqui vão estar com o level fixado em 80 Então quem é iniciante que tem bonecos fracos pode sim estar se aproveitando muito bem desse evento Para treinar com personagens um pouco mais fortes, beleza? Um pouco mais de facilidade Então é um evento muito bom para quem está começando no jogo Para quem tem personagens fracos e quer treinar com personagens um pouco mais fortes Vocês podem estar se destacando aqui nesse evento, beleza? Então vamos falar aqui um pouco sobre os personagens, beleza pessoal? São personagens que não tem muito o que mudar O Kid mesmo está bem igual a versão mais antiga que nós temos dele no jogo Não aquela primeirona que eu trouxe um vídeo recentemente, mas a segunda versão dele do jogo Vamos começar falando dele aqui Apenas eu acho que a diferença principal com relação a ele aqui é o ícone, né? Esse aqui está bem mais bonito, pelo menos ao meu ver E aqui ele está com os dois braços de metais Então ele é um personagem, galera, que ambos estão muito bons Eles forçaram bem a barra aí Para vocês verem, eles lançaram dois personagens vermelhos no mesmo Bonte Festival Eu não me lembro de eles terem lançado dois personagens da mesma cor em um mesmo Bonte Festival Eu não lembro, pode ser que tenha acontecido, mas eu não me lembro Então é porque provavelmente isso eles querem frear um pouco Esse meta que a gente fala há um bom tempo sobre meta verde, beleza? Então ele é um personagem que tem status bem legais Status bem bons mesmo As skills dele, galera A skill 1 dele Eu acho que essa é o da porradinha, né? É, da porrada Ela tem um efeito de knockback muito alto, galera Joga o adversário muito longe Vocês vão estar vendo uma imagem aí na tela Mostrando que você pode se aproveitar É, deste efeito de knockback É, em alguns mapas específicos Isso é bem interessante Como vocês estão vendo aí na tela Logo, logo eu vou trazer um vídeo de gameplay do Kid aqui no canal Beleza? Desse Kid Não vai ser uma gameplay minha Porque eu não sumonei eles Para quem está se perguntando, beleza? Eu não sumonei Mas eu vou trazer uma gameplay aqui de um inscrito Beleza, pessoal? Esse skill aqui está um skill que dá um efeito de knockback muito bom Além de ter um cordão baixo de 27 segundos A outra skill é uma skill similar à skill do Caesar Clone Ou a skill, deixa eu ver Tem outra skill que é muito parecida É a da Perona Timeskip Na qual os fantasmas ficam girando ao redor dela E essa skill também é uma skill de médio alcance Na qual ela dá efeito também de knockback E fica aquela sucata rolando ao redor do Kid E batendo nos adversários Então, essa é uma skill bem interessante Que é bem chata Em alguns pontos pode ser uma skill negativa Pelo fato de que você consegue dar Perfect Dodge fácil Porém, se você se distrair Se o oponente nunca se distrair Você pode acertar ele em cheio E dar vários hits nele Então, é um skill bem interessante Bem interessante mesmo Eu acho que visualmente Eles poderiam ter trazido outras skills Mas o boneco em si está interessante Eu acho que ainda vão lançar futuramente Um outro Kid com a skill do Megazort de sucata Esse eu acho que eu vou querer, hein? Com relação às strikes dele, galera Se você está na área do tesouro capturado por você Incremente o dano em 20% Dos ataques básicos, no caso, né? E além do efeito da distância de knockback Em 100% Ou seja, o knockback em si que ele dá Não é só pela skill 1 É o knockback geral do Kid, beleza? Ele tem esse buff no knockback Isso é muito bom Para jogar os adversários para longe E você conseguir dominar bem as bandeiras Eu não vou estar lendo Trite por trite, beleza? Eu vou ler algumas E vou fazer uma apanhada aqui Para vocês do personagem Se você está na área do tesouro capturado Reduz o dano recebido em 30% Além de boostar No caso, o codon da skill 2 Em 50% Ou seja, isso é muito bom para você Além de receber menos dano Você está conseguindo reduzir sua skill 2 E se você ataca o inimigo usando a skill 2 Você recupera 3% de HP Também é muito bom Porque a skill 2 é a skill que fica girando ao redor dele E você pode estar recuperando o HP Eu acho que a skill do Caesar também faz algo similar Se o seu HP for menor que 50% Você reduz o dano É menor? Não, maior, né? Se o seu HP for maior que 50% 70% Reduz o dano recebido em 50% Ou seja, quando você está com o HP alto Você recebe muito menos dano do que você tomaria Juntando com essa trite aqui de cima Você tem uma redução de dano bem elevada Se você causa efeito de knockback no seu oponente Você recupera 30% de HP Além de boostar o seu ataque em 30% Durante 10 segundos Ou seja, ele é muito voltado para knockback E quando você acerta esse efeito no oponente Você tem recuperação de HP Além de boost de ataque Então é um boneco que aparenta ser bem interessante Esse efeito de knockback Que é o efeito de jogar o adversário para longe É um efeito muito bom hoje em dia Para cancelar algumas skills Então é um personagem Para tirar o dente da bandeira, por exemplo É um personagem que eu acho Que vai aparecer muito forte no meta Nos próximos dias aí Beleza, pessoal? Agora vamos falar um pouco do LoL E depois a gente faz uma análise geral do festival E já estamos aqui com o nosso querido Tralfa Gardê Waterlawn, galera Que é um personagem bem interessante Já é... Acho que é o quarto... O quarto é o quinto LoL Acho que é o quarto LoL do jogo, né? Visual Tá bacana, né? É o visual que eles estão... É o visual dos personagens É como eu falei no vídeo do Luffy É o visual que eles estão em Onigashima Não dá para mudar muito do visual Que é isso mesmo O ícone está fantástico Eu gostei muito desse fator dos três Que tem o ícone com essa paradinha de água Abaixo dos pés dele O Kid, eu não sei se eu falei Mas é a defensor, né? Eu acho que eu falei O LoL aqui veio como atacante Como eu já disse antes Ambos vermelhos Ele está com status bem bom Bem bom mesmo Os status dele Mas lembrando que isso aqui São status no Boost 3 Então é um personagem que E aparentemente também Assim como o Kid vai entrar Fortemente nesse meta Não só por ser um personagem vermelho Que vai ter muita vantagem Contra os personagens verdes Mas eu gostei muito Do fator que ele tem Nas skills dele Que é em fingir Recovery Block Isso é um dos status Que eu mais odeio Dentro desse jogo É... Que eu mais odeio Por conta de quê? Porque Personagens, muitos deles Tem bônus de recuperação de HP E isso é muito importante Para alguns personagens Esse efeito de Recovery Block É um efeito absurdo Que deixa o seu personagem Sem poder recuperar HP Por um determinado tempo Isso é uma coisa muito chata Na partida E atrapalha demais Então Tem um personagem muito voltado O Launf já é muito bom Por conta disso, né? É uma dúvida recente Que surgiu no comentário É... Para quem não sabe Quem é o Launf, galera Que eu tanto falo aqui É o boneco duplo do Laun É... Em aliança pirata com o Luffy, beleza? A galera A gente juntou o nome deles E transformou em Launf É a mesma coisa Do Ace Azul Ace Defensor Que é junto do Marco Muita gente chama ele de Mace Por conta de juntar Esses nomes dos dois Por ser um personagem Só com os dois juntos Tá entendendo? Então sempre que eu me referi A Launf Ou Mace Significa do Ace Azul Defender Ou do Luffy Atacante Azul Que ele tem os bonecos Em conjuntos, beleza? Então esse efeito De Recovery Block É uma coisa muito chata Muito chata mesmo Nas partidas Então essa skill 1 dele É uma skill de Long Rage No qual ele se atira Para frente com a espada Não é bem similar Ao golpe que o Luffy dá Do Launf, no caso Acho que é a skill 1 Do Launf Que o Luffy lança o Luffy E ele sai E ele dá uma espadada No adversário Dando esse efeito negativo De Recovery Block Negando a recuperação de HP Isso é bem interessante Ela não tem um ataque Lá tão alto Mas ela tem 100% De probabilidade De causar esse Recovery Block No adversário Além de dar um debuff De defesa dele De 10% Ou seja, a próxima vez Que você bater nesse adversário Ele vai estar um pouco mais frágil E tem um cooldown também Bem legal De 26 segundos Então é um skill Que eu achei bem interessante A outra skill é a Amputation Que também é um skill De Long Rage Na qual ela tem uma chance De infigir stun Então se você for olhar Diretamente As duas skills desse Launf São bem similares As skills do Launf A skill do Launf Ela tem a run Que o Launf faz o run E teleporta o cara Para o próximo Para o Luffy E dar o Red Hawk No adversário Então essa Amputation É uma skill Que o Launf faz o run Deixa o cara stunado Para dar uma pancada Com a espada Então É um skill bem legal E galera Esse run Que o Laun cria Para dar esse skill De Amputation Fica por um determinado Tempozinho no mapa Então isso é bem interessante Podendo causar Aparentemente stun Quem entrar dentro do run Então é uma coisa Bem interessante Beleza galera É uma skill Que tem vários steps Como vocês podem ver E tem um cooldown Um pouco mais alto De 35 segundos Beleza Mas também é uma skill Muito interessante Porque hoje em dia Você stunar É uma coisa bem bacana Então vamos aqui Falar um pouco Das strides Desse LoL Essa trides Aqui dele Eu acho bem interessante Que é sempre Que você Ataca um inimigo Você tem 5% De chance De infringir O efeito De recovery Block nele Então Se o LoL Se o LoL Já era chato Por infringir Esse efeito Por skill Esse LoL Aqui pode Infingir Esse efeito Com ataques básicos Então Isso é um bagulho Bem chato Que esse personagem Eu acho que vai ter Na ranqueada Para estar atrapalhando A recuperação de HP De alguns personagens Isso aqui vai ser Bem bom nele Se você está Na área Do inimigo Você incrementa O dano Que você dá No adversário Em 30% Isso é muito bom Para ampliar O dano Que você dá No adversário Principalmente Se for um defensor Que normalmente Está dentro da área Se você infinge Um inimigo Com o efeito De bloqueação De Com o efeito De recovery block Seria bloqueação De HP Bloqueação De cura Vou chamar De bloqueação De cura Se você atinge Um inimigo Com o efeito De bloqueação De cura Reduza A recarga Da skill 2 Em 20% Além de recuperar 15% De HP Ou seja Ele vai estar Recuperando HP Quando você Bloquear a cura Do seu inimigo Além de estar Recarregando A sua skill 2 Que lembrando É uma skill Com cooldown Um pouco mais alta Então bem interessante Se você ataca Um inimigo Você tem 100% De chance De reduzir O cooldown Da skill 1 Em 5% Ou seja A skill 1 Já é rápida Ainda tem redução De recarga Você incrementa O dano Em inimigos Que tem o elemento Em inimigos Que você tem O elemento Superior Em 20% Então ele vai dar 20% a mais De dano Em bonecos verdes Beleza E se você Tem 70% Ou mais de HP Você reduz O dano recebido Em 30% Que é uma threat Padrão Para tomar um pouco Menos de dano E essa primeira Trait dele aqui Eu acho Que é relacionada A área Da amputation Aqui galera Na qual Diz aqui Que se você Está em uma Específica área Você resiste A efeito De queda Ou de stag Além de que Se você Forso sofrer Um KO Você fica com Um de HP Em vez de sofrer Um KO Então beleza Vamos pro banner E vamos dizer O veredito Dos dois personagens Bom pessoal Se vocês Querem puxar Esse banner Porque vocês São muito Fãs Do LOL Ou do Kid Vale muito A pena Estar puxando E também Se vocês Querem pôr Bonecos Poderosos Aparentemente Vale a pena Porém Aquele negócio Eu sempre Digo Para vocês Esperarem Um pouco Mais de tempo Antes de sair Puxando Porque Querendo ou não É um banner Que vai durar 31 dias Então durando 31 dias Vocês tem 31 dias Para pensar E também Para juntar Gemas Beleza E também Para ver Se eles Vão Realmente Se estabelecer No meta Pelas Strikes Dele Pelas Skills Eu acho Que ambos E também Pela tipagem De vermelho Eu acho Que ambos Vão se estabelecer Sim no metagame Do jogo E vão Conseguir Estar competindo Com os personagens Atuais Pau a pau São bonecos Muito fortes Inclusive Nos próximos dias Podem Estar mostrando Que realmente São mais fortes Do que alguns Que são considerados Muito metas No jogo Beleza Então É sempre bom Estar esperando Para saber Se eles são Realmente bons Mas é aquele negócio Que eu falo Se você é fã Dos bonecos Pode estar puxando Mas eu aconselho Muito Vocês esperarem Mais uns dias Para saber Se realmente Vão ser meta Ou não Contudo Pelas Strikes E pelas Skills Eles aparentam Sim estar muito Poderosos Beleza Outra coisa Importante É que se vocês Estiverem como eu Juntando gemas Para o aniversário De dois anos e meio Que deve vir em agosto Meados de agosto Para quem sempre Está perguntando Para o meio Para o final de agosto Vale mais a pena Juntar Eu estou com 1093 gemas Eu só vou gastar Agora se aparecer Um Jimby Em algum step Eu gasto 250 E volto a juntar Beleza Então eu aconselho Vocês a estar juntando Porque é sempre Muito bom Mas caso vocês Sejam fãs E tal Querem bonecos Poderosos Está aqui Um festival Que é um ótimo Ponto para conseguir Isso Porém lembrando Festival é loteria Não tem nenhuma Garantia A não ser Depois que você Pega o ticket Aqui Que na verdade É 750 gemas Para pegar Então é bem caro A garantia De algum personagem Então caso vocês Queiram arriscar E dar tiros E dar puxadas Nesse banner Boa sorte Mas não tem Nenhuma garantia De que você Vai pegar Alguma coisa Antes do garantido Beleza pessoal Então galera No geral é isso Agora vamos falar Um pouco sobre O datamine Beleza Então pessoal O vídeo vai ficar Um pouco mais longo Do que eu queria Beleza Mas é para trazer As notícias Para vocês Beleza Bom nós vamos ter Aqui no datamine Algumas imagens Que já mostram Que nós vamos ter No jogo Uma comemoração Aos 40 milhões De downloads Então muito bom Isso Nós vamos ter Um banner Em hashtag 1 Beleza Bem interessante Aqui Sempre é bom Quando tem hashtag 1 Normalmente tem hashtag 2 Hashtag 3 E as vezes Até um hashtag 4 Então muito bom Então vamos ter Uma puxada gratuita Primeiro que é o que eu mais gosto Aqui né Puxada gratuita O Ruivo adora Porém galera Vou falar algumas coisas Sobre esse banner aqui Tem personagens interessantes A Perona É um personagem legal Mas não é tão poderoso Hoje em dia Principalmente por ser azul A Hancock Mesma coisa E o Sabo Que é um boneco Muito desejado Pela galera Mas hoje em dia Ele caiu meio em desuso Por ter outros atacantes Vermelhos muito bons Como esse próprio Loco Que eu acabei de falar É um boneco muito bom E o Zoro Ele ocupou muito O lugar do Sabo Nas ranqueadas Você vê muito menos Sabo E muito mais Ouro dresroso Hoje em dia Mas o Sabo Ainda continua Sendo um boneco bom E se você é fã do Sabo Super fã E quer pegar o personagem Ainda dá pra usar ele bastante Inclusive eu devo trazer Gameplay dele pro canal Aqui Acho que nas próximas semanas É um personagem ainda muito bom Porém ele não é tão bom Quanto ele já foi Beleza Então já vou avisando isso aqui Mas vai ter essa puxada Gratuita aí pra gente Beleza Imagens que foram encontradas Nos códigos do jogo Uma delas é essa daqui Que é um ticket Pra aquela galera Que é burguês Que gosta de caixar No jogo eu não aconselho tanto Porque normalmente Esses tickets são bem caros E não recompensa tanto Mas pra quem quer Tá gastando aí Boa sorte Mais um bannerzinho aqui Que eu também não aconselho Tá gastando Porque ele só tem Personagens de lojinha Então o banner é um pouco Mais desvalorizado Só é bom Só é bom pelo fato De pegar as 50 pedras Então se você tá Ruxando pra upar Algum personagem aí Vocês podem estar Gastando nesse banner Pra pegar as pedrinhas Mas fora isso Se for pra pegar Algum personagem aqui Eu não aconselho Puxar Beleza E chegamos aqui A melhor parte Que junto da campanha De 40 milhões de downloads Hashtag 1 No qual a gente vai ganhar Uma puxada gratuita Lá no banner E vai chegar aquele banner Que vocês viram Nós vamos ter Login diário Login diário não No caso Vamos ter missões Adicionadas Na qual a gente vai ganhar Gemas Não sabemos quantas ainda E onde eu pensava Que era Login diário Não é Login diário É aquele baúzinho Que a gente ganha Por partida Que no caso A gente tava ganhando 40 pedras Quando ganhava aquele baú Que pode ganhar Uma vez por dia Tavam ganhando 10 pedras No caso 40 pedras Tavamos ganhando 10 pedrinhas douradas Lá de 4 estrelas Naquele baú Provavelmente Vai ser ali Que a gente vai estar ganhando Acho que umas 10 gemas Por dia Será? Acho que não vai ser Uma gema por dia não Não vou ser tomando de vaca Assim não Se for 10 gemas por dia Ali naquele baúzinho Vai ser bem legal Então Vamos ter missões De evento adicionada E mais essas gemas Diárias De score dos tesouros Vamos ver Espero que seja 10 gemas Por dia Nesses scores do tesouro Vai ser bem bacana Se for realmente isso E também vai chegar Um ticket Eu acho que isso aqui Também deve ser Pra quem paga Relacionado ao banner Pra quem quer estar comprando Pra galera que caixa É outra coisa Que eu também não aconselho Tanto Porque normalmente Esses tickets Não são tão vantajosos Então galera No geral é isso Temos aí coisas interessantes Bannerzinho interessante Gemas pra chegar nos próximos dias Então vamos acumular Nossas gemas Agosto Tá logo aí Deve estar vindo Algum personagem Muito top Em agosto Então vamos juntar Nossas gemas Pra isso Eu tô juntando Espero que vocês juntem Também Beleza No geral É isso Espero que todos vocês Tenham gostado Caso queiram sumonar O Lau e o Kid Muito boa sorte Pra vocês No geral É isso Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau